A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se será a sombra. Pode parecer que estamos em Londres, mas não estamos. Vamos! Millennium Cross. Acho que é capaz de ser a segunda cruz mais alta do mundo. Acho que é isso. Ah é? Acho que sim. Se fiz bem o trabalho de casa, acho que é isso. Vamos lá, vamos ver. Não hoje. Isto tem se tornado uma constante. Vamos tentarmos sempre enfiados dentro de carros agora. Pronto, vamos de... Viajar faz claro, também nos queres ir a pé. Não, claro que não. O que quero dizer com isto é que vamos para a estação de autocarro. A espera de um autocarro que... Só partir daqui a uma hora e meia. Uma hora e tal e não dá. Então toca de ir para a rua regatear preços que os taxistas. Preços que os taxistas cobram desde 15 euros. Ou o voo que nos queria levar mil dinários. Por uma viagem que a gente tinha ali na internet que custava 500. Portanto é só o dobro, está bom. Depois do ripoff de ontem e termos quase dado o cozinho. Mas pronto, conseguimos um preço justo. A gente bateu-se com bravura. Ganhámos. Normalmente está aqui fora a parar. Vai entrar agora e vamos resumir viagem. Sim, está a parar nos pneus. Porque isto aqui as ripanas são... São boas! Puxadas do U! Bora! A que não resta em dúvidas, ali está o nosso taxímetro. A viagem vai ser de Barão. Nem mexe! Nem mexe! Nem mexe! Oh! Zero! Zero! Ah! E não é nada que nós já acordámos isto verbalmente. Já devemos estar mesmo a chegar, não? Não é nada que começa a aparecer. E o valor... O valor permanece nos zero! Eeeeeee! Maravilha! Bem, pelo menos ao Matka Canyon já chegámos agora. É só descobrir tudo o que há para fazer aqui. Uh! Que lindo! E para isto! E ainda agora chegámos. Melhor estar para vir. Supostamente! Supostamente! Let's a go Mario! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora começamos, agora estamos aqui no início, temos de descobrir o que é que vem para aqui, tem aqui uma barragem, já estou a ver, atrevesse a andar ali naquele caminho, naquele caminho ali, se te atrevesse a andar ali, eu vou lá tirar uma foto. E aliás, eu falo que joga aqui para ali, lembre-se de ir pelo caminho mais convencional. E aí 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 Onde está? Eu fui para você. Não sei se ela. E vai para nós barcos no meio. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Obrigado. 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 Então. Eu sou Farsa Ogudo. E então? Eu quero fazer as cavas. Está bem. Amém. Amém. Altamburgo. Não, não, queres, queres, queres. Olha a Amiaus. Olha quem é que nós encontramos aqui para alimentar hoje. Amém. Olha a Amiaus, Amiaus. Tem folhinha. Nossa, não estamos com isto atrás para todo o lado. Eu acho que a gente gosta mais bonito. Mas a gente não faz assim. Matka Canyon. Ei. É o mesmo a pena vir aqui. Altamente recomendado. Pretty awesome. 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 Why are you watching? Se inscreva no canal. Não é Não é só vai ser estrelas Vamos lá. Vamos lá. E pronto, está terminada a viagem de barco. Visita à Cava. Varello. Varello. Não é italiano. Valeu completamente o Varello. Brutal. Bem, vamos à próxima aventura, seja ela qual for. Felipa! A aventurada! Varello. 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 Não é bem uma dica, mas é mesmo. Dá mesmo a pena visitar isto pessoal. Bora! Por que não? Bem, ultimamente é nosso apanagem andar só de cotremido e taxis para os quais temos que regatear o preço. Temos a mania. Não, tem que regatear o preço. Porque isto... Ah, isso não é 800. Ah, isso não é 900. Não, não, não. Vamos lá baixar. Mas que sim, mais ou menos conseguimos um bom negócio. Pagámos o mesmo que pagámos para vir para cá. Um bom negócio. Fazer um trajeto 10 vezes inferior, sim. Nossa, a gente aqui estamos a fazer um trajeto e ainda sai de 24km. Não, 15, 15km, esquece. Se é a distância, é o tempo. 15km. Mas 15km fazemos boa táxi. Portanto, pá. A gente tem consciência de estar a pagar mais que aquilo que efetivamente deveria pagar. Mas isto... Ou isto, ou esperar só precisar quanto tempo para um autocarro. É do louco. Então, estamos quase a chegar ao centro de Escópia e... Vamos continuar a passear. Até já. Tenho a certeza de que nós não vamos conseguir tirar fotografias a todas as estátuas. Isso é impossível. Impossível. É impossível. Não for mais, não é, é impossível. Não, não é, não. Não por favor. Não tá fazendo o bolso de escópia. E eu posso te responder com os olduğos caros. Queira. Vamos ao nosso carro! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A cidade não é sempre assim um wall-pactor. É. É muito bom. Eu também, apesar que quem concebeu esta cidade jogava SimCity, porque isto parece SimCity on Sheets. Quando mal do tempo é da Gita e começa a construir cenas assim ao caos. Quem construiu esta cidade era megaloman e queria era pôr coisas a dar com palco. Eu não sou arquiteta, acho que do ponto de vista da organização da cidade isto é completamente lunático, mas é boi engraçado. É sim senhora. É. 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 Mais um barco ali ao fundo. Mais uma refeiçãozinha. Com muito mau aspeto. Muito mau aspeto. Mais um belo naque de carne com uns vegetais, a manteiga aqui a derreter enquanto falamos. Bem, olha-me esse snack de carne. E o que é que tu comes? Eu vou comer um tagliatelle com cogumelos e pancetta ou whatever. Sim senhora. Então vamos comer. Uma sobremesa vou-me portar mal outra vez com hot and cold e a dona Filipa vai papar. As doses aqui são pequeninas como se pode ver, não é? Pela imagem. Um mega cheesecake. Portanto isto é pequeno, não é? Sim. Vais ter que comer isto tudo. Vou vou. Então também. Estou até amanhã. Ainda vais comer o meu. Portanto. Ai Jesus. Eu só posso comer um bocadinho. Nham, 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 nham.